Vendedor bom descobre gestor fraco, rápido, e ele espalha para os outros. O cara é fraco, o cara não é do ramo, velho. Aí, mano, deixa eu te fazer uma pergunta aí, truto. Para ser um bom gestor de vendas, antes você tinha que ter sido um bom vendedor? Olha lá aí, exagerei um pouquinho. Pois é, todo técnico de futebol foi um dia jogador? Não. Gestor em vendas também, velho. Pois é, e tem vendedor que nunca vai ser um bom gestor. Ele é bom em vender, não tem mal nenhum nisso. Apenas seja sincero primeiro com você. Eu não nasci para ser gerente, diretor, supervisor, coordenador. Então não atrapalha quem quer.